Um homem de 52 anos morreu na área rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Foi uma ocorrência no córrego Santa Cruz ontem à noite, mas só hoje pela manhã é que o caso veio a público. Francisco Nascimento da Silva dirigiu uma picape e caiu dentro de um açude da própria propriedade. Um trabalhador que passava pelo local viu o veículo com as rodas para cima. O corpo de bombeiros, a PM, a perícia da Polícia Civil e uma funerária estiveram no local. O corpo do seu Francisco foi retirado depois que um caminhão guincho tirou a picape do açude. O sargento Denis Silvestre, do corpo de bombeiros, gravou um vídeo. A gente, com o apoio do MUC, o militar fez a amarração nesse equipamento e começou a ser feita a retirada do veículo de forma bem devagar, bem delicada, para não ocorrer nenhum problema durante esse movimento. Então, puxamos o veículo para a beira do açude. E assim que a gente conseguiu constatar uma situação de segurança, de estabilidade do veículo, então a gente conseguiu proceder a retirada do corpo. Aí já foi passado para o perito e para a funerária toda a situação que estava trabalhando junto com a gente.